Hoje eu vou te esperar e nem me vou maquilhar Quero saber o que sentes ao ver-me assim natural E vou chegar bem cedo ao nosso reino encantado Cada segundo que passa é um sonho inacabado Vou usar o vestido azul, aquele que tu gostas mais E vou soltar o cabelo para dançar como o vento A nossa lua é um reino onde o ar é perfumado E onde o sol brilha mais e o tempo está parado Mas não chegaste sem o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua tu deixaste a tua cor Mas não chegaste sem o teu amor Com amor porque a chuva não molhou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou Não existe explicação Nem desculpa ou razão Para me deixar perdida Sem encontrar a saída E vou guardar o vestido E vou guardar o vestido Numa gaveta fechada Tu foste sem o teu amor Tu foste sem o teu amor Tu foste sem o teu amor Mas não chegaste sem o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua Tu deixaste a tua cor Mas não chegaste sem o teu amor Mas não chegaste sem o teu amor Como o outro a chuva não molhou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou Mas não chegasse sem o teu amor O meu destino é super teu amor Só fica nessa rua Tu deixaste o teu amor Mas não chegasse o nosso amor Como uma flor que a chuva não molhou E sozinha nesta rua Um tempo para mim Parou Parou Muito obrigada Feliz aniversário, SIC!